Na conversa com eles, eles disseram o seguinte, não é para mudar nada mesmo, é um jeito que o time vem jogando no Marroco, no máximo é dar um pouquinho mais, porque a gente tem dado até de raça, a gente tem muita raça ali, a gente não dá para ganhar na terra, a gente não dá para ganhar na terra, enfim, como é que foram esses últimos dias, a gente conversa com os jogadores? Hoje, primeiro, a primeira coisa que eu conversei com eles foi que a gente precisava mudar um pouco, não ter muita atitude, não que eles não tivessem tendo atitude, gostava de um ponto fluminense, diversos momentos de novo, eles tinham uma bela de uma atitude. Era um momento difícil, com quatro errotas ceguesas, então eu procurou ele fazer conta, passar confiança, mostrar para ele coisas boas que eles já fizeram, muita confusão, e dentro disso, resgatar do profundo do Espírito, que vem sempre botar fogo no mundo, nos últimos anos de aplicação prática, de matemática, O Bruno, dentro disso que você pediu, o que você acha que o Júpiter fez diferente hoje, que não vinha fazendo os outros jogos, para sair daqui com uma vitória importante, diante de um time, estava com 100% de aproveitamento. E ao mesmo tempo, você me dizia, ontem, que recebeu a notícia, quando você dirigiu o time, quando o Santos, o ano passado, 0x0 brasileiro, no ônibus, recebeu a notícia, que o Zé Ricardo ia subir. Já te passaram alguma coisa? Porque já está acertado o novo técnico do Botafogo. Já te passaram que ele vai assumir o próximo jogo? Você, pelo menos, dirigiu o próximo jogo? Não, 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 não me passaram nada a respeito disso, mas se for, eu não, eu mando o Valentim, as pessoas também vão votar feliz, igual, já trabalhei com ele, enorme satisfação, muito capaz, votar junto com ele, assim, da mesma maneira que eu estava junto com a roca, e essa vitória vai muito com a roca também, porque não tem nada a respeito disso, a equipe ali, o que mudou, as ideias de ver, o que mudou, só precisamos resgatar um pouquinho da confiança dos jogadores, dos jogadores, dos jogadores e do trabalho barroco. O torcedor, o que mudou hoje em um grande acontecimento de jogo? Ah, eu acredito que a gente aproveitou as oportunidades. Acho que nos outros jogos a gente até teve algumas oportunidades, mas não foi tão feliz. A gente foi feliz, nossa bola parada entrou, a gente teve um momento do jogo ali que a gente tomou 2 a 1 logo depois, a gente fez um 3 a 1, então deu uma acalmada, então foram essas situações que acabaram nos levando à vitória e um pouco mais de tranquilidade. A gente passou por um momento dentro do jogo que a equipe oscilou, acabou errando um pouco na parte técnica e aí a torcida foi muito importante. Eu acredito que ela jogou junto com a equipe e isso também foi um fator diferencial para a nossa vitória. Você teve alguma conversa com a diretoria para dizer como você se sentia aprendidas aí? Falou, já fiz tudo, você deve, estou preparado, mas de fato rodagem você não tinha. Eles deixaram claro para você o tempo inteiro que a gente procuraria uma outra pessoa ou você acreditava até que tendo um bom desempenho hoje você poderia continuar no cargo e se sentia preparado para isso? Não, eu acredito que as coisas, foi o que eu falei da vida anterior que eu dirigi, as coisas na minha vida sempre aconteceram naturalmente. Então as pessoas que estão no momento certo, elas vão chegar a nossa conta e não vão tomar essa decisão. Eu sou muito tranquilo quanto a isso, as coisas tudo tem o seu tempo e não tem problema nenhum de retornar a ser auxiliar. Então, repito, minha vida sempre falei dessa maneira, as coisas vão e vão e as pessoas estão no momento correto. Desde então não é o momento certo. É, não sei se aí a diretoria entendeu de chegar a acordo realmente com Valentino, não é o momento certo de votar o apoio do trabalho, junto, integrado, como estava com o Baboc e qualquer outro profissional votar aqui para facilitar a transição, a adaptação. No caso do Valentino, no entanto, não sei nem se está acertado, estou comentando o que vocês estão falando. Já está aqui. Já, então é uma maravilha. Ele já conhece o clube, conhece grande parte dos jogadores e eu vou facilitar ainda mais o trabalho dele, passando as informações, estando juntos no dia a dia. Bruno, o quanto o resultado é importante, uma troca de técnico, eram quatro derrotas seguidas para melhorar e mudar esse ambiente do Botafogo? Isso é fundamental, o mérito total dos jogadores e o trabalho que tinha sendo desempenhado pelo Baboc. Era uma equipe que, querendo ou não, estava sem confiança por conta do momento natural, tanto que eu pedi para eles bastante simplicidade, até fugir um pouquinho da característica, tipo, se a gente não tiver um momento bom no jogo, a gente procura subir um pouquinho mais, faz uma bola longa, vamos tentar recuperar, fazer uma segunda bola, para aos poucos a gente adquirir um pouquinho disso. Vitória é importante para enfrentar o Palmeiras após o rodar para o Brasileiro? Vitória é importante, não é mais um momento que a gente não tem uma bola longa. É uma grande equipe de Palmeiras, a gente vai ter quatro desfaltos em conta de cartões, mas acho que todos treinos da mesma forma, a competição interna existe, a gente passa as mesmas inclinações, então é natural que a gente vier de fora, a gente está preparado para cumprir a função. Bruno, os números do ataque do Botafogo não são bons, não eram bons até esse jogo tão menos, 19 gols só nos cards, era sempre algo que se falava muito, até o Botafogo criticado por isso, poucas finalizações, poucas chances de gol, poucas chances aproveitadas também. Hoje já vi um time querendo, finalizando mais e aí botar a bola de jogo. Foi uma coisa que eu cobrei, preencher a área, fazer cruzamentos, finalizar a área. Foram situações que eu falei, porque eu conversei com todos, que eles tinham que executar, e isso até faz gerar mais confiança na equipe e um tempo de pauta de jogo. Obrigada. Foi um problema que aconteceu, principalmente com a bola parada, a bola parada entrou, a gente fez um gol, tem um gol e um gol e um gol e um gol. Então isso vai gerando a trofeira, mas é mérito total. O Bruno, uma última pergunta aí. Você preparou um dos dois, um lado barroco e uma mentira. Qual a diferença básica dos tipos de trabalho dos dois? Não sei, sim, sim. A ideia central não muda muito na forma de jogar, na forma de pensar o jogo. E eles eram bastante alinhados, até porque no momento em que o Valentim estava aqui com a roca, era jogador no seu ambiente, e eles conversavam bastante com a frequência com a roca e vinha aqui. Então é mais ou menos alinhado. Às vezes é um pouquinho da característica de uma situação ou outra, mas no geral é praticamente a mesma coisa. E eu tenho certeza que ele vai dar essa coisa pra lá. Bruno, tem um peso maior de esfalques no ataque num jogo tão difícil fora com o Palmeiras? Porque eu tinha pra fora, tem o Pão também. E o Marcinho, que é uma peça que também vai ser usada ali, tá com a seleção brasileira. Um jogo difícil como esse é um peso maior, esse esfalque? Cara, eu particularmente não procuro enaltecer quem vai ficar de fora, mas procuro muito mais a confiança pra quem tá entrando. Então pra mim é fundamental quem entrar, vai entrar pra tentar fazer o melhor. E não tem outro mistério. É a oportunidade que muitas vezes eles estão esperando, então cada um pode ter a sua oportunidade e tentar agarrar na melhor maneira. O papai tá mais novo? Tá? Não, ainda tá. Eu não quis ver, mas com certeza a compra vai proteger. Quem sofre mais, sofre mais. E com certeza deve estar com o coração. Ficou com o coração mesmo. Ok, Jair?